Hi guys, how are you doing? How have you been? Como é que vocês têm passado? Como é que vocês, how are you coping with the quarantine? Como é que vocês têm aí lidado com a quarentena? Como é que vocês têm enfrentado esse momento? Bom, eu não vou dar conselhos hoje, eu não vou dar recomendações, eu não quero falar mais sobre o coronavírus, mas eu quero falar sobre uma coisa relacionada, uma dica que vai ajudar vocês em inglês pra passar esse período estudando, melhorando, avançando no inglês, tá? Que é um conselho, tá? Como é que será que eu... As pessoas nesse momento têm dado muitos conselhos, elas têm feito muitas recomendações sobre fazer isso, não fazer isso, etc. E aí, como é que será que eu aconselho em inglês? Como é que eu dou uma sugestão em inglês? Vamos ver? Então, existem várias formas, vários verbos ou palavras que eu posso usar pra recomendar, pra sugerir, pra aconselhar. Como, por exemplo, should. You should wash your hands. Você deveria lavar suas mãos. Mas hoje, eu quero mostrar um outro, que é o verbo recommend. Recommend. Pode ser recomendar, sugerir, aconselhar. E o problema é, depois do verbo recommend, se eu quero dizer assim, eu recomendo que você lave as mãos. Como é que será que eu digo isso, hein? Será que eu posso dizer, I recommend you to wash the hands? Is it correct? Será que está correto? Não, não está. Depois do verbo recommend, há algumas opções que você pode usar. Eu vou dar duas aqui, tá? Vou deixar duas. Mas eu não posso usar essa que eu mostrei pra vocês. I recommend you to... Não, to wash the hands. No, it's incorrect. Está incorreto. Então, eu uso o quê? Como eu disse, eu vou mostrar duas. I recommend washing the hands. O gerúndio do verbo. Mas daí vai ficar, eu recomendo lavando? Não, não vai mudar. Não traduza ao pé da letra as coisas. Tente entender, tá bom? É uma construção, nem sempre o ING vai ser lavando, andando, tá? Nem sempre, tá bom? Então, I recommend washing the hands. Segunda construção que vocês podem usar aí pra aconselhar ou recomendar alguém nessa quarentena. I recommend you, that you, I recommend that you wash the hands. That you wash the hands. Lembra? Não pode ser that you to wash, não. That you wash the hands. Ok? Bom, então agora vocês já sabem como aconselhar uma das formas de duas, né? Eu mostrei o should, que talvez vocês já conhecessem, e o com o verbo recommend. Agora vocês têm aí duas formas de recomendar, de aconselhar as pessoas durante essa quarentena. Ou no futuro, pra outras coisas. E eu vou pedir pra vocês, que tal vocês usarem esse tempo aí e nos comentários me recomendar algumas coisas pra essa quarentena? De repente, algum vídeo, algum assunto que eu posso abordar, alguma coisa que eu posso fazer? Eu estou precisando de conselhos. Então, me façam sugestões, façam recomendações. Se você não quiser, se você está com vergonha de fazer inglês, faça em português mesmo. Mas não deixe de participar. Bye!